Vou lhe falar De um alguém Pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar E um só Deus Que mudará A sua vida A cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer E este homem É que Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Pra que Chorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode Por você Pra que Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Pra que Jorar Sofrer Se há um Deus que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Solidão Pra que Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra que Amém 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 Amém